Tô passando aqui rapidinho antes do vídeo começar pra apresentar a vocês um jogo de celular muito pica chamado Blast Heroes Lê esse pra mim, ratão, por favor Royal Riders Royal Riders Obrigado Ele é um joguinho de tiro com gráfico de anime Nesse jogo você fica atirando e tacando bombas de longe pra matar seus inimigos e passar de fase E esse jogo tem mais de 500 fases E todas são diferentes e com vários chefões diferentes Ele é online e você pode jogar com seus amigos ou até chamar eles pra um x1 pra decidir quem é o mais pica Além disso você também pode comprar roupinhas e ter pets que te acompanham durante sua aventura no jogo Ah e também você pode... Se casar no fucking jogo E o melhor de tudo é que o jogo é totalmente de graça E pra baixar ele é só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo Blast Heroes Royal Riders Baixa aí meu Nossa que bolinho pequeno Uhum É pra combinar com teu pinto Filho da mãe Não acredito que eu caí nessa O que que foi isso? O cara é muito forte Meu Deus Vamos comer o bolo Quer um pouco de sopa? Sopa pra nós O que que era só um bolinho? É que eu tô de dieta Hoje eu quero só uma fatia Por isso que tá com essa barriga de verme aí Eu vou ser bem sincero Ainda mais a cabeça Quem dera eu queria o que ia ser assim Pra minha mãe acabou de fugir Oh 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 50 pão de braço 50 pão, 50 pão E 10 de rola Cabeça de balde Oi tem uma caixa de som Caralho tem uma caixa de som Aí Zezão Bora fazer uma disputa Essa uva aqui Essa uva? É Ah mas aí tu vai ficar feia Quer uma fatia de pizza? Eu não gosto de pizza Nossa Vem cá Se você levantar essa cenoura Você é forte É impossível É impossível Só eu consigo levantar É impossível Valk 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 você é muito forte Desculpa 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 Por favor não Eu te desafio Quer jogar coisas mais longe? Isso Vai gostoso Eu ganhei Não eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Fraco demais Então aqui ó Como? Como? Ai ai É muito fracote Como? Como? Sério? Como você está fazendo isso? Eu sou muito forte Cleber Ah mano É impossível Você está Mano É impossível Não Não Peraí Esse aqui vai voar Eu realmente Estou brincando De arremessar Coisas No joguinho Por que tem um cogumelo andando sozinho? Ah não Tem uma menina Tem alguém dentro dele? Ô ô ô ô Cogumelo 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 Moça 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 Tem alguém Que isso? É a gente Você pode Porra Que precisava dessa violência Rapariga Olha como eu sou forte Viu rapariga Como eu sou forte É que é Mentira Que é da sua casa Eu amo Eu sou muito forte Você gosta de rapazes fortes? Eu gosto É? Olha meu bracinho Nossa É bem forte Não é? É O que você acha dos meus músculos? É bem forte Uuuuh Esse aqui é você Como? Como não? Sério Como? Como? De verdade Não Impossível 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 Pera aí Não Cara Impossível Vão aqui Pera aí Você só faz Ah Pera Pera Solta 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 Eu descobri É só fazer assim Com a mãozinha Não Mas quando eu uso A forma normal Eu fico mais fraco Sério? Ó Não Isso daí é mentira Isso daí é caú Isso daí é caú Não Não é sério Mas quando eu fico forte Eu consigo atacar muito alto Olha isso Acho que é porque tu fica mais alto Pera aí Eu tive uma ideia Eu acho que eu também tive Tu não vai pegar Tu não vai pegar teu avatar gigante Pô Vai Vão aqui Não Imagina se não tivesse Pera aí Deixa eu ver com isso aqui Tu ficou bem poderoso Hein Vão aqui Caralho Cabeçudo Vai Meteorito Joga qualquer coisa aqui Beleza 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 Vai 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 Vão aqui Vai jogar lá na puta que pariu Filho da puta Melancia Vamos 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 Cara Maluque é bravo Vão que eu consigo subir em cima de você Eu acho que não Ah tem sim aqui ó Eu queria ficar no teu ombro Não tem como né Acho que tem sim Aqui tem como Tem como Ae consegui Ae vão aqui do lado Olha pra aí Vão aqui Oi Eu não consigo ver Uou Que isso Vão aqui Vão aqui Vão aqui Como tu fez isso Eu não sei o que aconteceu O que aconteceu Olha só que lugar bonito O que é aquilo ali escrito Cara essa visão aqui é muito boa Tô falando sério Tô tipo no teu ombro Nossa tá muito boa essa visão Será que Aqui é Não Vão aqui Vão morrer junto pelo menos Calma Ué Ué Caramba Também não sei Gente já porque O macaco come banana Porque Porque não tem como A banana comer ele Eu não gosto de ver As pessoas felizes Como é que você fez rapariga Vão aqui rapidinho Fica forte de novo Fica forte de novo rapidinho O que? Você viu que não sou eu 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 O Vão é muito bonito Por isso O que você acha eu bonito? Você é muito bonito Verdade, né? O Vonk é muito bonito Quem olha pra esse rostinho dele nem imagina que ele é um criminoso Alguns dias atrás eu fiz um vídeo no meu canal secundário Expondo algo horrível que ele faz com seus bichos de estimação E o que aconteceu é que eu fui atacado por simplesmente mostrar a verdade Para quem não sabe do que eu estou falando Eu peço para que veja o meu vídeo que eu postei no canal Kleberianos A verdade sobre o Vonk O link para esse vídeo se encontra aqui na descrição E lá eu explico tudo o que o Vonk vem fazendo nos últimos dias Nesse vídeo vocês vão ver a verdade Nada mais do que a verdade Lembrando que esse é um assunto muito delicado Eu estou passando por um momento muito difícil Então eu convoco todos vocês Os Kleberianos Isso mesmo, você que me assiste Você que é um Kleberiano Eu peço a sua ajuda para poder combater o mal e trazer a verdade Juntos somos um exército Juntos somos Kleberianos E para os haters que me atacaram Vonk, Datren, Kenny, Griffith Vocês mexeram com a pessoa errada Música Música Música